Hoje, pessoal, eu fiz uma receitinha super fácil, uma sobremesa deliciosa. O preparo dessa sobremesa é super fácil, feita no liquidificador. Bateu, gelou, tá pronto. Para esta receita, eu vou estar usando 300 ml de água morna. Um pacote de gelatina sabor morango. Você pode estar usando qualquer sabor. E duas caixinhas de creme de leite, de qualquer marca. Agora é só bater no liquidificador por volta de dois minutinhos, até misturar os ingredientes. Agora coloque em um recipiente da sua preferência. Eu vou estar colocando nesses copinhos aqui com tampa. Esses aqui você pode até ganhar uma renda extra aí, vendendo nesses potinhos. Esses potinhos aqui, pessoal, tem 200 ml cada um. Agora eu vou levar à geladeira e na hora que firmar tudo, eu volto e mostro para vocês. Ela fica bem cremosa, gente. Olha, uma delícia realmente. Marido vai experimentar agora e vai falar para vocês o resultado, se gostou ou não. Ela fica bem cremosa, né? Cremosa fica boa. Essa sobremesa aqui, pessoal, não vai leite condensado. Vai o creme de leite, por isso que fica bem cremoso. Fica parecendo um danone, né? Sim. Se deixar mais tempo na geladeira, ela fica um pouquinho só mais firme. Mas ela fica bem cremosinha. E fácil de fazer. Ah, tá cremosa. E é facinho de fazer. Se quiser pôr uns pedacinhos de morango também, fica muito gostoso, né? Vai ficar ainda mais gostoso ainda. Pessoal, você vai falar, mas não coloca açúcar nem nada para adoçar. Quando a gente coloca água, né? Já na gelatina, ela começa a ficar docinha já, né? Então não é necessidade dessa sobremesa de estar colocando o açúcar ou o leite condensado. Super fácil e econômico. Eu achei doce ainda. Fica docinho, né? Fica doce. Porque a gelatina já vem um pouquinho de açúcar, né? E na hora que mistura na água, ela começa a adoçar então. Só açúcar da gelatina já dá o sabor. Delícia, né? Bom, muito bom. Para quem quer fazer para o final de semana, né? Uma receita rápida ou qualquer outro dia, né? Do dia da semana, fica aí super fácil de fazer. E rápido, né? A receita é rápida. Então se você gostou dessa receita, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se você é novo por aqui, é só se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!